O meu nome é do região do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro são aqui. O Rio de Janeiro é entre 6 a 7 milhas, para eu dar uma cabra no vento. Eu vou tentar magnificar as fotos que eu fiz com o assunto antes de gravar. Agora está passando uma água, né? O que tem a minha segunda cabrecheada? Eu tenho toda a vinheta aqui, sem problema. Tem um animal estirando, essa é a facilidade que o Silvio tem também, de utilidade e facilidade para avançar. Os animais prontos aqui, essa barulha, essa bomba, vai ser a segunda lavada. Os animais muito bem, tranquilos. Tem um animal estrofado, lavam muito bem. Fazendo só os anos aqui, aqui tem as beijas que vai pelo lado especial, são 8, aqui tem as beijas que o Silvio tem, aqui tem as beijas que o Silvio tem.